Uma festa! Festa! E encontraremos muitas pessoas. Reencontraremos muitas pessoas. Reencontraremos. Vai ter o seu encontro com o Will. A última moça que eu conversei, ela chamou um pouco mais da minha atenção. Se de repente você chegar na lounge de vocês e falar assim cara, o cara tá na sua, eu realmente, eu tô na dela. Vem cá, você tá me fazendo de menina de recado, é isso? Vou te passar meu pix, só você deixar um dinheirinho lá. Ou não, né? Pela cara dela, ou não. Tamara e Alison, também tô assim... Eu já tô com meu baldinho de pipoca também, porque vou bem assistir. Porque eu só quero deixar um aviso. Quem nunca falou comigo, por favor, continua não falando. Porque aí eu vou ser ignorante. Mas a gente tá falando só do Will ou teve outras pessoas? A gente vai descobrir na festa. Obrigada.